É que um grupo de homens que fingem ser garis, apenas pra pedir caixinha. Ah, não é possível, cara. Mas eles limparam a rua? Não, não, esse é o detalhe. Eles foram denunciados pelos próprios servidores da Prefeitura de São Paulo. Nossa! Porque a suspeita... O cara... O ser humano é picareta. Olha como é que começa a suspeita. A pessoa vai pedir uma caixinha ou o gari. Ô, dona Maria, ajuda a nós aí, dá um cafezinho. Ah, mas já dei pro outro menino aqui. Mas que outro menino? Não tem outro aqui, só eu passo limpando aqui. Ah, eles foram na frente. Ah, e os caras... Pô, pera, tá errado isso aí. Falaram pra dona Maria? O verdadeiro percebeu que a dona Maria já tinha ajudado outro gari. Mas não era gari. Não tem esse gari aqui. Nossa! Só que é o seguinte, os caras usam roupa de gari. Não sei, né? Laranjinha, laranjinha. Pega a vassoura. Pega a vassoura. Essa roupa tem... Vende em loja de uniforme. Vende em loja de uniforme. Ilha da mãe. Alguns funcionários da limpeza urbana se organizaram e filmaram o grupo. Né? Eles abordam as pessoas, tudo, pra pedir dinheiro, mas eles não trabalham. Cara! O funcionário da prefeitura deu até entrevista na Record TV, que eu vi. Sim. Lá no programa do Gotino, falando... A gente filmou, eles não trabalham, eles pedem o dinheirinho e vão embora com a vassoura na mão. Carita! Porque se pelo menos tivesse varrido, né? Mas não varreram. É, mas acho que nem varreram, é picaretagem. Picaretagem. Esses aí são servidores também, né? Mas não servem pra nada esses aí. Filha da mãe, meu. Estação, pão de FN. O cara fingir que é garipa, pedir caixinha. Tem que ser muito miserável, né, meu? Pelo amor de Deus, pô.